Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que a entidade filantrópica deve pagar tarifa de liquidação antecipada de contrato de crédito No caso julgado, uma instituição filantrópica ajuizou a ação de repetição de indébito contra a Caixa Econômica Federal após celebrar contrato de concessão de crédito Em primeira instância, o banco foi condenado a restituir à entidade beneficente os valores pagos a título de tarifa de liquidação antecipada O Tribunal Regional Federal da Terceira Região reformou a sentença pois considerou legítima a cobrança da tarifa O entendimento foi de que pessoas jurídicas sem fins lucrativos não estão incluídas na regra da vedação O recurso especial interposto pela instituição filantrópica teve o provimento negado pela terceira turma do STJ Segundo a relatora ministra Nancy Andrigui, a vedação à cobrança de tarifa de liquidação antecipada de contratos de crédito não se estende às pessoas jurídicas de caráter filantrópico A ministra concluiu que as instituições financeiras só estão impedidas de cobrar essa tarifa de pessoas físicas e microempresas ou empresas de pequeno porte nos termos de resolução do Conselho Monetário Nacional Legenda Adriana Zanotto